Hoje nós temos um convidado, hoje nós temos um comentarista muito especial que está aqui hoje para fazer comentários na nossa live. Eu não sei se isso vai dar certo, se é mais uma tentativa que a gente está fazendo. Eu também não sei se vai dar certo não, mas... Ele claramente perdeu a deixa dele para comentar sobre o fato de nós termos um comentarista. Eu entro e falo. Não, se você quer ouvir, eu entro e falo. Quer que eu fale? Já está no ar? Cadê o meu monitor aqui que eu não estou me vendo? O que mais você quer? Quer água? A água já tem aí, né? O que tem água aí? Não tem água aqui. Não tem copo. Comenta aí, Ralf. Você está perdendo tempo. Olá, pessoal. Meu nome é Ralf, mas estou aqui para comentar a live do Loop Infinito e por enquanto não tenho nenhum comentário. Porque não funcionava ainda, né? Você foi muito presente. É, jura mesmo que não tem nada? Não, claro. Para comentar? Muito obrigado pela sua participação. Me mandaram um beijo aqui, não sei quem. Me mandaram um beijo. Você está aí para comentar, não é para ficar lendo comentários, não. Ah, não? Não, é para você comentar. Eu comento os comentários, não pode ser? Ah, tá bom. Não, não. Você tem que comentar o que estiver acontecendo. Qualquer coisa que estiver acontecendo, você faz um comentário aí. Netinho, deixa eu fazer uma pergunta super relevante aqui. Isso, corta ele logo que está muito chato esse papo dele. O que é isso? Como é que é? Ninguém quer ver. Ninguém quer saber sobre dublagem. O cara perguntou. O cara perguntou aqui. Ninguém quer saber sobre dublagem. O cara perguntou. Você fica enrolando, enrolando. Fala e acabou. Entra em outro assunto. Na net. Por favor, estamos entrando em outro assunto. Deixa para lá. É o comentarista. Deixa o público julgar aí se foi relevante ou não. O que eu peguei o código. Foi muito... Olha lá, está aqui a voz do Ralf e a voz do povo, meu amigo. Está aqui o povo falando. Então, beleza. Desculpa aí, não vou falar mais, galera. Não fala mais sobre dublagem. Então... Ah, Ralf, não é bem assim também. Perguntaram e eu respondi. Não foi mais. Polêmicas! E olha que o nosso convidado nem entrou. O que você acha disso? Você quer só comentar aqui antes? Vem aqui, vem aqui. Pode vir. Não, você só vai só. Depois você sai. Você só vai dar uma pontinha sobre a dinâmica aqui da live. Então, eu cumpro a função. Você já se inscreveu no Loop Infinito? Então, se inscreve. É isso? Tchau, gente. O que você acha dessa dinâmica, dessa zoa, dessa intriga entre os personagens aqui? Você que é uma figura externa. Entre vocês dois? Entre eu e o Ralf. Entre eles dois, porque eu tô tranquilo. Não, o Ralf, ele é aquele cara. É pra aquela... É pra estar acendo ali. Essa aqui. Acendeu a luz, você fala. O nosso Nanete, ele é aquele gordinho que sempre foi assim. Então, ele se ferrou pra caramba na época de escola. Agora é desconto no Ralf. Porque a gente que nem... O que é o Ralf? Mas ele tá escondendo em mim. Ele tá escondendo em mim. Esse cara assim me entende. Esse cara assim sabe o que está falando. Um programa semanal com pauta sobre tecnologia. Não, Ralf, continua aí. Me diz então, Ralf. Escuta, você que tá aí na câmera agora. Volta lá pro Ralf. Eu vou ler um comentário aqui e você comenta em cima, tá? Vamos lá. Ó. Volta, Adriano, pra minha cama delícia. De André Fogaça, esse comentário. Ah, esse do André Fogaça. Não, não interessa. Esse é o comentário dele. E aí? E aí? Pois é, então. Ele quer aparecer. Quer mostrar que tem alguma coisa ligada com esse... O que é isso? Não. Não tive intenção. Não tive intenção. Não tive... Tem alguma... Não tem condições, né? Que vergonha ali. Vamos... Gente, vamos falar tecnologia. Vamos falar tecnologia. Isso. Tecpix. Passa a pergunta do Tecpix. Tecpix. Ó, ó. Essa pergunta é muito relevante. Do Adail Porto. Eu tenho total certeza, absoluta em caixa alta, que eu já vi o convidado num filme pornô. Você confirma isso, Ralf? Por quê? Não. Você confirma isso, Ralf? Não pode, ó. Eu... Eu... Sinceramente, desculpa. Eu vou ter que fazer esse comentário. Eu ainda não vi esse filme pornô. Por favor, manda o link. Boa, boa, boa. Bom comentário, bom comentário. Eu já não vou falar nada. Já passou do limite, já. Ó, tem um super set do Barba. É, do Barba. Não sou o Lono José, não, Barba. Ó, peraí. Coloca aí nos comentários, Sejana. Você tá pensando o quê? O Ralf é o Lono José ou o Charopinho? Não, ele é o Guinho lá da... Lá da... Lá da Palmirim. Sabe o Guinho da Palmirim? É ele. Aí no Tonto do Barba paga 20 real. 20 real. Caraca, não. Manda mais, Barba. Manda mais. Manda mais. Manda mais 50 aí, Barba. Fala alguma coisa assim aí, vai. Estimula o Barba, vai, vai, vai. Vai, Barba. Pessoal... Temos um momento bom aí. Temos um tempo de coelho. Temos um tempo de coelho. Também é assim, Adriano. Não compre um celular desse pra sua mãe que ela não vai usar 260 GB no filme. Fala mais perto do microfone, pelo amor de Deus. 260 GB? Cada hora você fala número. 260 é ótimo. Manda mais 254. Agora o outro é 260 GB. Fica quieto. Cala a boca, ó. Caralho. Mano, que merda. Tô falando, caralho. Você vai... Quase que caiu em cima do computador. Tô falando, que caiu o quê? Por favor, não. Mostra, mostra. Não, vocês estão vendo isso aqui? Mostra aqui. Mostra aqui. Eu mirei, eu mirei. É, você errou. Depois não recebe salário, não sabe por quê. Não sabe por quê.